Música Bem vindos ao Márcio Pedro do Pé Especial e no programa de hoje eu vou falar sobre Superman Ou não só sobre Superman Eu vou falar sobre o encadernado enorme que a Panini lançou da Supergirl Que tem as edições 21 a 30 com 224 páginas E a revista mensal do Super-Homem Com as edições 10 a 15 do personagem Que tem tanto a série da Action Comics como a série Superman Ambas escritas pelo Brian Michael Bendis Mas com histórias completamente diferentes E eu que não vinha gostando do Bendis à frente do Superman Achando um início realmente horrível Um primeiro arco fraco Essas histórias que eu vou falar hoje eu posso dizer que foram uma das histórias que eu mais gostei Nessas últimas semanas que eu estou lendo várias revistas Foi um apanhado de histórias que eu gostei muito São três arcos Basicamente, na verdade o arco da Supergirl é quase que um prelúdio para o arco do Superman Eles vão se encontrar depois E que... Enfim, eu gostei bastante De um lado a gente tem um lado cósmico Do outro a gente tem uma coisa mais... Teorias da conspiração Ambos funcionam E o Bendis está de parabéns Que piada completamente infame Mas enfim, vamos começar com o título da Supergirl Ela vinha sendo publicada em Cadernados aqui no Brasil pela Panini E ficou um tempo sem ser publicado nada Até que eles trouxeram esse maior Com dez edições, tudo dentro dela Com o Mark Andreico Que faz o roteiro Aqui a gente tem várias... São dois... Quase dois arcos Na verdade é um arco só Com uma história um pouco maior Mas que tem continuidade enorme de um lado para o outro Isso aqui vai se passar logo depois do enfrentamento Do primeiro arco do Bendis Daquele... Da entrada do Bendis no universo DC com o Superman Que ele vai enfrentar... O Superman e a família dele vai enfrentar o Rogolzar É o auto-intitulado destruidor de Krypton E aí a Supergirl Ela vai tentar investigar quem é esse Rogolzar Se ele realmente destruiu Krypton ou não O que aconteceu E aí ao longo dessas dez edições A gente vai acompanhar a investigação da personagem E como é uma história divertida, bem feita Sem pressa O autor aqui ele se perde uma edição inteira Só para mostrar a Supergirl investigando na Terra Buscando pistas antes de ir para o espaço Ela se encontra com o Hal Jordan O Hal Jordan pesquisa Usa o anel para tentar avaliar esse machadão do vilão O anel ele indica uma informação censurada Uma coisa completamente bizarra Principalmente o Hal Jordan que teoricamente teria carta branca para qualquer coisa E isso faz a Supergirl ir para o espaço Ir diretamente para o planeta Mongo Mas ao mesmo tempo que ela vai para o planeta Mongo Ela... A tentativa de informação sobre o machado Vai despertar Vai revelar para os contratantes do Rogolzar Que alguém está buscando informações Essas informações esquecidas e abandonadas Sobre Krypton E sobre alguma teoria conspiratória do universo Bem interessante a forma como ela é construída A Supergirl vai junto com o Krypton Os dois estão sempre juntos Eles formam uma dupla E aí começa essa trajetória Ela ainda se encontra com a tropa dos Lanternos Verdes Mais para frente Ela faz uma aliança com os Omega Man Que ajuda ela a fugir de um planeta E pegar mais informações Não estou encontrando a página onde estão os Omega Man E até que por fim Ela faz a parceria com outro personagem Um personagem novo Criado nessa história Que é muito inspirado Eu diria que é 100% inspirado No Senhor das Estrelas Do universo cinemático da Marvel Nem do universo meio-meio É do universo do Marvel Universe Do cinema Olha só Ele é um coluano Meio arqueólogo Que faz pesquisas sobre história Pega artefatos pelo espaço E faz uma aliança com a Supergirl A própria humor que ele tem É bem Senhor das Estrelas Legal Muito divertida a história Vai se aprofundar Nesse Num grupo Que é chamado Círculo E eles Meio que guiam a história do universo Promovendo massacres Promovendo A destruição de mundos E Embora tenha esse peso Dramático na história É uma história de certa forma leve Muito aventuresca Reveladora Que desenvolve bastante A personagem O universo E todos que apareceram aqui Bem legal Bem gostei mesmo Da história Aqui Os Omega Man Era mais pra frente Na história Depois dessa A gente vai pra revista Do Superman Ela divide entre Superman E Action Comics Mas no caso Eu vou focar no primeiro arco No segundo arco Da revista Superman Que vai começar Aqui o arco Ele se chama A saga da unidade E a saga da unidade A casa de El E aqui vai começar Justamente com o reencontro Do Superman Com o Superboy Não o Superboy Conor Kent Mas o John Que tinha viajado Pro espaço Junto com a Lois E o avô Pra passar as férias dele Mas no fim Ele volta muito mais velho Volta sete anos mais velho E essa primeira edição Vai mostrar O John vai contar O que aconteceu com ele Enquanto ele estava no espaço E é bastante interessante A forma como ele mostra A relação dele Com o avô A relação dele Do John com os pais Mesmo com os pais De outro universo Ele vai Acaba parando na Terra 3 O sindicato do crime Se envolve numa briga Com o Superman de lá E com a Super Mulher de lá Em batalhas de proporções Bastante épicas E assim Tudo no roteiro é grande Até os inimigos Que retomam o Destruído Planeta Krypton O Rogalzar Ele vai ser O vilão O vilão Secundário Do arco Ele aparece também Aqui o Rogalzar É retomado Aparece o Zod Também Como um Um certo Antagonista Os dois Tinham ficado presos Na Zona Fantasma Mas eles Fogem Da Zona Fantasma E tem um embate Junto com Todo uma Um grupo de De alienígenas Que está Tentando matar O pai do O pai do Clark Kent O Jor-El E nessa briga galáctica Que aparece a Supergirl Que a Supergirl É retomada Eles se reencontram Mas toda essa história Ela está dando desenvolvimento A esse A esse grupo Secreto Que tenta Guiar O universo E assim Destruindo mundos E eles Mostrando quem foram Os verdadeiros responsáveis Pela destruição Do planeta Krypton Então É Interessante Interessante Os rumos Que isso está tomando Aqui a gente tem Basicamente Só o início Da O primeiro Arco da história Isso ainda vai Continuar Mais Mais pra frente Vai ter Pelo menos Mais um arco Pra fechar Esse Esse embate Mas é uma história Bem Bem legal E que Vai colocar Os kryptonianos Num papel De destaque Bastante Interessante O segundo arco A segunda Revista Que tem Na revista Superman Nacional É Action Comics Também é do Bentes Mas como eu disse Ela vai se passar Num nível Terreno Mas não menos Complicado Não menos Complexo Tudo começa Tudo começa Com o Jimmy Olsen Ele está Namorando Uma garota A garota Leva ele Para um culto Ao cobra Uma das maiores Organizações criminosas Do universo DC E aí Esse culto O Jimmy Acaba fugindo Do culto Mas isso Ele deu muita sorte Porque no momento Que ele foge O culto é destruído Explode O local Nessa luz Azul Que toma Toda a paisagem Essa destruição Do culto Do cobra Na verdade É só o início De várias explosões Que estão sendo Cirurgicamente Implantadas E destruindo Outras organizações Secretas O DOA O Argus O Cadmus A Espiral E outros grupos Criminosos Estão sendo Estão sendo Destruídos Teoricamente Essas pessoas Estão sendo mortas Estão sendo eliminadas Por uma outra Organização Que seria chamada De Leviatã A Leviatã Já existe É da Thalia Algu É diferente Da Leviatã Que está na série Da Supergirl Pelo menos Nesse primeiro momento Mas a gente sabe Que tem alguma coisa Por trás E até Surge a hipótese Que talvez Essas explosões Estão sendo Explosões de teletransporte É uma teoria É uma hipótese Embora muita gente Está morrendo Mesmo Nessas Nessas ações Do grupo Leviatã E a gente vai acompanhar Uma parceria Da Lois Lane E do Clark Kent Fazendo Desempenhando Sua investigação Ao redor do mundo Cada um Da sua forma Conseguindo pistas Sobre O que está acontecendo Para Talvez ganhar Mais um Pulitzer E Escrever uma matéria Mais Principalmente Trazendo A verdade Para a população Aquela briga De sempre Esse arco Também Assim como O outro Da casa De El Ele é Praticamente Um prelúdio Para um arco Muito maior Que é Sobre o Leviatã E aqui Vai ser A saga Do Superman Do ano De 2019 Nos Estados Unidos Que é O ano Do vilão Então Nesse ano Do vilão A edição Número 15 Por exemplo Ela é uma edição Especial Que vai trazer Só uma história Especial Aqui Do Desse ano Do vilão Especial Mostrando O arqueiro verde E a Batgirl Contra Líder da Liga dos Assassinos A Liga dos Assassinos Também está sendo Eliminada E tal Mas a edição Especial É Superman Leviatã Rising Special Que vai mostrado Ao longo De 90 páginas Essa ascensão Do Leviatã E as investigações Quem vão ser os personagens Que vão participar Dessa saga É a saga do Superman Na Terra Enquanto ele tem A saga dele No espaço Com a Supergirl Bem legal Inclusive A história Ela vai se passar Depois da saga Do espaço E a Supergirl Também vai Vai fazer Sua Sua participação Nesse arco Então São Está preparando o terreno É o Brian Michael Bentes Preparando o terreno Em ambas As edições Action Comics E Superman E gostei É isso que eu tenho que falar Gostei muito Dessas mensal E está me animando demais A continuar A ler As histórias E isso é muito bom Porque inicialmente Eu não tinha gostado Do autor Mas vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinham o canal Assinham o padrão Presta no Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presta o Galdi Comentem Então leem do Superman Leram esse caderno de Supergirl Gostam ou não gostam A gente conversa nos comentários E Acho que é isso Até mais E bons quadrinhos